Agora eu sei Que Jesus me deu a vida Com amor de Deus É maior que o meu pecado Feliz serei Se apenas crer Que meu Jesus Me dá mais uma chance Pra ser bem mais feliz Eu contarei Para todos que me ouvem Eu falarei Que encontrei maior tesouro Eu viverei E mostrarei O amor de Deus Que veio a este mundo Morrer na cruz Por mim O amor de Deus Por você Jesus Cristo aqui Nasceu Por você Neste mundo Ele viveu Por você Deu exemplo De serviço De serviço E compaixão Trouxe paz e salvação Por você Por você Deixou glória e poder Por você Por você Deixou glória e poder Por você Por você Derrotou a morte Por você Por você Por você Por você Deixou glória e poder Deixou glória e poder Deixou glória e poder Deixou glória e poder Ele prometeu que breve voltará Pra levar e parar o novo que lhe pular Tudo é sempre Por você Tempos depois, na ilha de Pátio, João teve uma visão Na visão, havia um livro lacrado e ninguém tinha autoridade para abri-lo Então, um dos vinte e quatro anciãos disse a João Olhe, leão da tribo de Judá A raiz de Davi venceu e mostrou que é digno de abrir o rolo e quebrar os seus lágrimas Então, João viu um cordeiro Observando melhor, ele viu as feridas nas suas mãos e pés Viu o seu rosto e reconheceu Jesus, o Mestre João ouviu todos cantando em adoração ao cordeiro Descobriu que Jesus era o cordeiro de Deus Ele compreendeu o amor de Jesus E depois ouviu todos, em todos os lugares cantando Meu Deus Seja glória carriers para choque do Deus E depois de Deus Belém é o poder que morreu E sobre a morte triunfou Ele é digno de louvor e adoração Ele é o poder e o que morreu E sobre a morte triunfou Ele é digno Ele é digno Ele é digno de louvor e adoração Ele é digno Ele é digno de louvor e adoração